E agora vamos mudar de assunto porque durante a manhã de hoje uma ação social ofereceu à comunidade serviços gratuitos como atendimento jurídico, orientações sobre a declaração do imposto de renda, a gente falou agora há pouco, orientação de suporte para a criação de currículos profissionais e emissão de títulos eleitorais. Também foram ofertados serviços de saúde e atividades de lazer. A ação da G3 Telecom dessa vez ocorreu na Zona Sul de Terezina. Vamos acompanhar. Hoje o dia foi de serviço social para a comunidade do Parque Piauí, Zona Sul de Terezina. Essa foi a segunda edição do projeto Conexão G3. Agradecimento à comunidade. A comunidade já faz tanto pela G3, então ficou a hora da G3 também fazer pela comunidade, trazendo serviços com grandes parceiros para fazer acontecer aqui na região deles. Serviços como massagem, serviços como tirar a segunda via da sua documentação, assessoria jurídica, vagas de emprego, cursos, cortes de cabelo. Então a ideia da G3 foi sempre agradecer a comunidade, no caso hoje é da Zona Sul, num formato que seja para abraçar a todos. Fazendo aniversário hoje, o Asaf, por exemplo, veio bem cedo participar do projeto. E olha que ele já fez bastante coisa por aqui. Eu brinquei ali na quadra com a educação física, brinquei muito assim por ao redor, vi capoeira, vi gente cortando cabelo, é muito bom aqui. Está gostando? Demais. Um evento que aconteceu no Centro Social Urbano do Parque Piauí, em parceria com a Associação da Juventude do Município. É um sentimento muito grande de gratidão. Hoje a gente está aqui realizando a casa, um momento tão festivo, que é em comemoração também aos 15 anos da G3 Telecom, que tem aqui também o apoio da Associação da Juventude do Município de Terezinha e desta casa, que é o CSU, com diversos serviços que estamos ofertando para a comunidade de forma gratuita. Então são mais de 38 serviços que a gente tem aqui hoje, juntamente também a Nassau, que está marcando presença aqui, trazendo todos os cursos para estar ofertando para a comunidade. Então, ou seja, é um momento muito de festividade, de alegria, de apresentações culturais. Ou seja, nós estamos aqui movimentando a toda Terezinha, toda a Zona Sul, com esses serviços em parceria com a G3. O projeto G3 Telecom faz parte de uma série de ações em comemoração aos 15 anos da G3 Telecom. O objetivo é levar serviços essenciais para a população aqui de Terezinha, em especial, a comunidade mais carente. As pessoas estão participando do evento ativamente e para nós é um motivo de muita alegria poder sentir que a população, de fato, está gostando, está se divertindo, trazendo seus filhos, trazendo sua família. Aqui o público teve diversos atendimentos e, lógico, todo mundo saiu bem satisfeito. Essa ação é muito importante, porque, por exemplo, o menino lá de casa a gente manda cortar o cabelo, mas se tem 0,800, melhor, né? Então eu vim, fiz a minha produção, a maquiagem, estou cortando o cabelo dos meninos, vou fazer as unhas, então é algo assim maravilhoso, a comunidade precisa disso. Estamos comemorando os 15 anos de G3 e para você, cliente, nós vamos lhe presentear com carro, moto, iPhone. Como participar? Basta ser cliente G3, assinar. Se é cliente G3, você já está participando. Segue nossa rede social, arroba G3 Telecom PI. E se você indicar um amigo, um parente, um vizinho, você automaticamente ganha mais um cupom, ou seja, só a chance dobra de ganhar carro, um carro no final do ano. Então já pensou carro zero no final do ano? Só a G3 mesmo. E aí